Olha pra contar amor Distância foi me sufocando Fica me esperando que eu já vou chegar Abra o rio, põe na mesa Que essa conversa vai durar Deixa respirar Separa as taças e me faz uma surpresa Que a madrugada vai ser longa com certeza Deixa amor, a criança tá com amor Dois pra lá, são dois pra cá Deixa a música rolar no bailar E o mundo fica pra depois Hoje só nós dois Dois pra lá, são dois pra cá Deixa a música rolar no bailar E o mundo fica pra depois Hoje só nós dois Que saudade, hoje eu tô chegando Tanta história pra contar amor Distância foi me sufocando Fica me esperando que eu já vou chegar Abra o rio, põe na mesa Que essa conversa vai durar Deixa respirar Separa as taças e me faz uma surpresa E a madrugada vai ser longa com certeza Deixa amor, a criança tá com amor Dois pra lá, são dois pra cá Deixa a música rolar no bailar E o mundo fica pra depois Hoje só nós dois Dois pra lá, são dois pra cá Deixa a música rolar no bailar E o mundo fica pra depois Hoje só nós dois São dois pra lá, são dois pra cá Deixa a música rolar no bailar E o mundo fica pra depois Hoje só nós dois São dois pra lá, são dois pra cá Deixa a música rolar no bailar E o mundo fica pra depois Hoje só nós dois Que saudade, hoje eu tô chegando E o mundo fica pra depois